Uma das bebidas queridinhas dos brasileiros e do mundo inteiro, o café esconde algo aí que muitas pessoas não conhecem, um poderoso efeito hipoglicemiante. O que é isso? Hipoglicemiante, controlador da glicose. Olha que legal, isso significa então que você pode tomar quantos cafés quiser por dia para melhorar a sua glicose? Não, calma lá, eu vou explicar isso melhor. Meu nome é Samuel Dallelaste, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. O café contém na sua essência uma substância chamada ácido clorogênico, que é o CBA, um dos CBAs do café. O que é CBA? Composto bioativo. Então o café, antes da torra, quando você mede no café a concentração de ácido clorogênico, você encontra alto teor dessa substância. E o ácido clorogênico está na lista aí, um dos melhores compostos para regular a glicose. O problema é que depois da torra, sobra muito pouco dessa substância no grão. E é por isso que existe para vender café verde e comprimido. Obviamente não é a mesma coisa que tomar aquela bebidinha, mas o extrato do café verde é um poderoso controlador de glicose. Então pessoas que são portadoras de diabetes, além de todo o resto, porque eu já falei aqui, não adianta querer tomar comprimidinho sem fazer exercício físico e ter uma alimentação adequada. Mas concomitantemente a todo esse resto aí, o controle da dieta, a prática de esporte, você pode tomar também o extrato de café verde, que é algo que pode muito bem ser prescrito ou pelo teu nutricionista, que está te acompanhando nessa dieta para o diabetes, ou pelo teu endocrinologista. Converse com ele, tanto com o médico, quanto com o nutricionista, porque ambos podem prescrever esse composto natural e tão efetivo no controle de glicose. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like, compartilha com os amigos, coloca no grupo de WhatsApp da família, principalmente se lá tiver algum paciente com resistência insulínica ou com diabetes propriamente dito. Se você não estiver inscrito no meu canal, se inscreva, aciona o sininho para receber alerta de novos vídeos sobre saúde toda semana aqui para você. Abaixo desse vídeo tem um link que você pode acessar, se inscrever e passar a fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo semanalmente aqui do meu canal. Fica aqui o meu muito obrigado. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto